Esse mapa mostra justamente como o eixo de Kupyansk, Zvatov, se tornou uma prioridade, como eu expliquei para todos os espectadores. 18 quilômetros, no ponto centenitrional até o ponto meridional, separam a cunha, essa saliência. Ainda não se tornou necessariamente uma zona de matança, uma killzone, como Kursk. Mas o que acontece? Se os russos interceptarem essa estrada, P-07, vai colapsar o que restou de logística para as forças ucranianas. Porque essa é a única estrada que tem para manter as forças ucranianas que estão dentro desse saco, dessa saliência. Então é uma situação muito ruim, muito ruim mesmo. Bastante ruim para as forças ucranianas. Porque tecnicamente, pessoal, o que seria correto, mas não vai fazer isso a Ucrânia? Retrair, retrair e formar, vocês estão vendo um rio ali, formar uma linha de defesa consistente à margem esquerda. A margem esquerda do rio Ascol. Abandonar isso, retrair. Isso é princípio básico. Mas não vão retrair, por quê? Por causa do propósito midiático, daquilo que nós já acusamos aqui no Arte da Guerra, que o foco do regime de Kiev, junto com a mídia ocidental mainstream, fica mostrando, mapinha colorido como fator de ganho e fator de resistência eficaz. E não é isso. Claro que não é. Retraimento para reagrupamento de forças e formação de novas linhas defensivas, isso é basilar. Mas vão sacrificar aí milhares de soldados ucranianos que vão perecer. Como estão perecendo em Curacovo, como pereceram em Ugledar, como pereceram em Avdievica, como pereceram em Bakhmut e como vão perecer, como pereceram em Selidovo. E assim eu citaria diversas outras saliências como estas. E pior, a pior de todas. Em Kursk. 35 mil mortos para uma aventura em três meses. Três meses. Um absurdo isso. Um absurdo. E também, repito, na saliência de Rabutino Verbo Arroy, na contra-ofensiva passada, em torno de 50 mil mortos, deteriorou o nono décimo corpo de exército da Ucrânia, treinado, tão pesadamente treinado pelo OTAN. Então isso aí é só uma demonstração de como isso se tornou uma tendência nesse conflito. Formação de saliências que, por manobra de pinças e duplo flanqueamento, vão se tornando verdadeiras kill zones.